Ontem foi minha última noite de farra Me despedi dos meus amigos de balada Falaram que eu estou enlouquecendo Sei muito bem o que eu estou fazendo Coloquei uma roupa elegante Reservei o melhor restaurante Espelho do banheiro, ensaiei o que falar Deu branco, mas eu vou improvisar Menina, se eu te contar você nem acredita Você tem a cara do amor da sua vida Eu sei que deve estar se perguntando O que é que estão te olhando? Princesa, é que eu te preparei uma surpresa No bolso eu trouxe essa caixinha vermelha E todo mundo aqui tá torcendo por mim Só tá faltando um beijo e me dizer que sim Diz que sim pra mim, bebezinha Hoje tem Landinho Landinho, ó pretinho do repertório Coloquei uma roupa elegante Reservei o melhor restaurante Espelho do banheiro, ensaiei o que falar Deu branco, mas eu vou improvisar Menina, se eu te contar você nem acredita Você tem a cara do amor da minha vida E sei que deve estar se perguntando O que é que estão te olhando? Princesa, é que eu te preparei uma surpresa No bolso eu trouxe essa caixinha vermelha E todo mundo aqui tá torcendo por mim Só tá faltando um beijo e me dizer que sim Portal do Arrocha Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Vem com o Landinho, vem com o Landinho Landinho, ó pretinho do repertório Tô pagando aluguel, morando no fundo do poço As minhas lives em casa, só dá eu e meu cachorro Depois que ela se foi, a vida aqui tá ouço Os vizinhos ligaram pro hospício Achando que eu tô ficando louco O doutor tá lá fora querendo conversar Comigo um pouco Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Alô Índio do Carvalho, pontonete Tamo junto, meu parceiro Tô pagando aluguel, morando no fundo do poço As minhas lives em casa, só dá eu e meu cachorro Depois que ela se foi, a vida aqui tá ouço Os vizinhos ligaram pro hospício Achando que eu tô ficando louco O doutor tá lá fora querendo conversar Comigo um pouco Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Eu não tô doido não Portal do Arrocha Confesso de verdade Já tô cansado de te entender O que você fez foi maldade Eu já não conheço mais você A gente até tentou Eu fiz de tudo para ser feliz E felizmente acabou Agora viva o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso, tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Já clareou o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso, confesso, tô cansado de te esperar Confesso, tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Confesso, confesso, tô cansado de te esperar O que você, o que você, o que você, o que você fez foi maldade Eu já não conheço mais você A gente até tentou A gente até tentou Eu fiz de tudo para ser feliz E felizmente acabou E felizmente acabou Agora viva o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso, tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Já clareou o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso, tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Já clareou o dia e você não voltou Então já tá na hora de buscar um novo amor Confesso tô cansado de te esperar A fila tá andando e já tem outro em seu lugar Já percebeu que o toque dele não te arrepia Já percebeu que o corpo dele não te esquenta, só esfria Diferente de mim, que só de mim, olha, cê já bambei as pernas Diferente de tudo que você viveu nesse mundo É que comigo faz amor no claro E com ele é só no escuro Sabe o que eu tenho que ele não tem, não Sabe o que eu tenho que ele não tem, não Ele tem tudo, mas não tem seu coração Sabe o que eu tenho que ele não tem, não Sabe o que eu tenho que ele não tem, não Ele tem tudo, mas não tem seu coração Por isso cê não sai do meu colchão Já percebeu que o toque dele não te arrepia Já percebeu que o corpo dele não te esquenta, só esfria Diferente de mim, que só de mim, olha, cê já bambei as pernas Diferente de mim, que só de mim, olha, cê já bambei as pernas Diferente de tudo que você viveu nesse mundo É que comigo faz amor no claro E com ele é só no escuro Sabe o que eu tenho que ele não tem, não Sabe o que eu tenho que ele não tem, não Sabe o que eu tenho que ele não tem, não Sabe o que eu tenho que ele não tem, não Ele tem tudo, mas não tem seu coração Por isso cê não sai do meu colchão Apenas Landinho Bate continência por pretinho Eu paro, eu olho, eu penso e volto A gente não teve nenhuma foto, nenhuma história pra contar Com você não passei de fase Nós dois não tem além de quase Era melhor eu me arrepender do que eu não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me resta é existir Se você ainda estivesse Aqui, se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda estivesse Aqui, se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada ficava igual Mas o sim não altera o final Com você não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que eu não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me resta é existir Se você ainda estivesse Aqui, se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda estivesse Aqui, se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada ficava igual Mas o sim não altera o final O que me mata é o sim O que me mata é o sim O que me mata é o sim Pare de insistir em que não te quer Que não te dava como prioridade Que não te vê como opção Que não tem a mínima intenção De conquistar o seu coração E mudar o seu foco Isso que eu tenho pra dizer Aposto assim, chance em mim Você não vai mais ter que gastar seu amor Com quem nunca te amou E vai ser jogo ou ganho Vamos viver o amor E você sempre quis E você sempre sonhou E você sempre sonhou E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e pra beber Qualquer situação E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e pra beber Qualquer situação E se eu me tornar sua primeira opção E muda o seu foco Isso que eu tenho pra dizer Aposto assim, chance em mim Você não vai mais ter que gastar seu amor Com quem nunca te amou E vai ser jogo ou ganho Vamos viver o amor E você sempre quis E você sempre sonhou E você sempre sonhou E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e pra beber Qualquer situação E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e pra beber Qualquer situação E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Pra assistir TV No cinema e na TV Qualquer situação E se eu me tornar sua primeira opção Vai ter sempre cama quente Amor no colchão Parceiro pro rolê Pra assistir TV No cinema e na TV Qualquer situação Qualquer situação O que é isso?